Meus amigos, o canal Roberto Lira, repórter a São Ceará, está indo nesse momento até o Açú de Araras. Vamos tentar ir até o Sangradouro, ver se a chuva deixa a gente fazer a filmagem do Sangradouro como os nossos telespectadores pediram. Olha só a imagem como está bonita aqui em Varjota. Vejam só meus amigos, aqui na parede do Açú de Araras, um clima agradável, começando a chover, um cheiro maravilhoso do mato. Vejam só que imagem bonita ali, olha. Aqui nas proximidades, aqui do Açú de, dá pra ver. Vejam só aqui a galeria do Açú de Araras, ainda mais bonito, né? Fica uma água escamada por estar neste momento serenando aqui no Açú de Araras, em Varjota. Meus amigos, nós estamos aqui na ponte, e olha só, daqui dá pra gente ver o Sangradouro do Açú de Araras. Olha só. A imagem já não está muito boa, já está, apesar de ser pouco mais de 5 da tarde, mas já está escuro devido ao tempo. Aqui está um pouco da imagem desse ângulo do Sangradouro. E aí E aí